31 anos, foi preso em flagrante pela PM em São João Batista do Glória, suspeito de ameaçar clientes de um bar. Não, bar não pode. Ó, não pode ameaçar em lugar nenhum, mas ameaçar as pessoas no bar. O caboclo vai no bar, ele fica lá. Quando o caboclo é muito safado, a mulher larga dele, o primeiro lugar que ele vai, vai pro bar. Enche a cara lá no bar e fica, é, aquela mulher. E eu vou só contar pras mulheres, eles vão no bar e começam a chorar. Viu? Quem manda nos homens é as mulheres. Mas no bar começa a chorar e fica aquela gandaia. Agora, ameaçar no bar, ô Sander, aí não dá. Pô, põe no ar. Segundo informações da Polícia Militar de São João Batista do Glória, a vítima de 23 anos, dona do bar, onde aconteceu a confusão, disse que o suspeito de 31 anos ameaçou vários clientes com uma faca. No local, a equipe viu o homem passando ao lado da viatura. O dono do estabelecimento, que fica na Praça BH, no centro de São João Batista do Glória, ainda tentou fechar a porta, mas foi impedido. Com a faca, o homem fazia gestos e corria pra cima das pessoas, informaram os policiais. Os militares ordenaram para que o homem soltasse a faca e parasse com as ameaças, mas ele não acatou a ordem novamente e partiu pra cima de um soldado. O homem foi contido após receber um disparo de arma de fogo na região do abdômen. Ele foi socorrido ali no bar pela ambulância levada ao hospital da cidade, mas precisou ser transferido para a Santa Casa de Passos para receber os procedimentos cirúrgicos. Depois, foi preso. Os PMs ainda disseram que o homem teria encostado a faca na barriga de um cliente e ordenado que ele desse o maço de cigarro e dinheiro. Só que, nesse momento, o autor teria tropeçado em uns fios. A vítima aproveitou o descuido e fugiu para o bar. Não, no bar não, né, gente? Que coisa!